Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou TheRobinson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, deixa um like aqui, que a gente tem um marco meio histórico aqui, rapaz, é o seguinte, você quer ir paraquedas aí, tá buscando conteúdo do Warframe, bom, eu posso te falar o seguinte, eu tô chegando aqui, olha aqui em cima, tá vendo esse marco aqui, olha aqui em cima, tá bem sombrio, né, 700, sabe que é 700 aqui? São 700 dias de login, caraca, nem impressionante, eu imaginei, Gente, eu peguei aqui, essa aqui é a última, a última arma que eu tenho para pegar no jogo, é a última, ela veio com 700 dias, inacreditável, hein, o que eu posso falar, 700 dias, 700 dias jogando, meu, se o jogo fosse ruim, eu não estaria marcando, dando aqui 700 dias de login, não, não estaria, quer ver, vamos lá mostrar aqui, ó, né, vou clicar aqui, né, antes que, mas se é 10, tá, vamos mostrar aqui, ó, aqui no meu inventário, tá, vamos lá ver aqui no nosso universo, né, de armas que a gente tem aqui, ó, 700 dias, hein, caramba, que é o universo, ó, de tudo, de tudo que tem aqui, gente, do Warframe, tá, todos esses simbolizinhos aqui, ó, são coisas que eu já consegui, certo, então, se você pegar aqui o Warframe, ó, todos eles eu tenho, certo, bom, como eu tô na Master 29, é lógico, que eu diria até ter muita coisa, né, mas eu vou ficar aqui, ó, gente, o universo de armas, é uma coisa de porrada, tá vendo, ó, muito, 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 tá vendo, tem, sei lá, quantos anos tem aqui, vamos lá, isso, só faltava, só faltava essa arma, a gente vê agora, então, tendo essa arma aqui no, no, na minha conta, é que pode ser que essa conta aqui tem todos, todos os itens do jogo, tá, ele só não tem essa conta aqui, o Excalibur Prime e as armas que veio com o Excalibur Prime, de resto, gente, não sei mais, não tem mais, assim, eu falo assim, é, é legal jogar? É, eu vou parar? Ah, não, gente, vamos fazer um resumo aqui, ó, 700 dias, né, se eu vir aqui, ó, não mostrar o perfil, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar na estatística, vamos, vamos por aqui, vai, vamos, é bom pra você ter uma ideia, né, vamos ver quantas horas tem esse jogo, ó, 4200 horas, lembra que eu tô, eu tô com uma outra conta, hein, gente, então, isso aqui eu tô pisando no freio, indo de boa, né, então, você tem muita coisa aqui, ó, muita coisa aqui, tá, aí, depois você vai vendo aqui com mais calma, tem muito, ó, isso aqui eu não fiz muito, né, muito trio, fiz 300 trios só, tá, então, eu devo até passar lá na, na outra conta isso aqui, tá, e aí, é um número impressionante, né, e assim, o jogo é muito, assim, se o jogo fosse ruim, eu não estaria jogando 4.000 horas, eu já joguei, eu tenho muito mais de horas disso aqui, mas no Diablo, mas, pra eu sair do Diablo, pra eu ir pro Warframe, é sinal que a coisa é legal, tá, bom, vamos aproveitar também pra mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó, que é o seguinte, peraí, 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 eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, que é isso aqui, ó, o monitor 2, tá, monitor 2, aqui, ó, bom, o que a gente tem aqui, ó, então, é o seguinte, isso aqui são, são, pra você ter uma ideia, ó, são as bonificações, tá, que eu tenho o Tiago, tá vendo, ó, tá, depois dá uma lida aqui, ó, aí tem recompensa de créditos, de relíquias, né, 90 minutos, tal, tem umas coisinhas que tem interessante aqui, tá, aí, o mais interessante aqui, ó, tem os descontos de platina também, ó, que é legal, tá vendo, ó, você tem de 20% até 75%, é que o pessoal mais consegue, eu já tive várias vezes, tá, também, ó, isso aqui, ó, tá, nunca comprei, mas vale a pena também, viu, eu andei vendo lá, com esse desconto aqui, ó, duas mil platinas, sai por 50 reais, então, assim, ajuda bastante quem tá iniciando, tá, gente, então, se for pegar um jogo, se hoje, e você pensasse que fosse jogar esse jogo aqui, né, jogar o Warfare durante 4 mil horas, se eu soubesse disso, eu teria colocado um pouco de dinheiro pra facilitar as coisas, mas como eu fui jogando, 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 e consegui adquirir as coisas na raça, então, o tempo foi passando, a gente foi conseguindo, tá, então, aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, isso que são os tributos diários, tá vendo, aqui, ó, com 50 dias, tá vendo, você tem uns boost de afinidade, catalisador, tá vendo, com 100 dias, azima, né, e com 700 dias que eu peguei essa aqui, ó, tá vendo, então, tem esse Prime aqui, tá vendo, ó, tem uns Primes, ó, o Vigor, tá vendo, ó, Prime Vigor com 400 dias, tá vendo, ó, Prime Fury com 200 dias, então, tem uns mods aqui, gente, que só vem, ó, Zenistar com 300 dias, mas Zenistar vem com 100, aqui você escolhe, tá, mas tem coisas que só vai ter, gente, se o cara tá dando login, qual que é a dica pra vocês, se você não tiver condição de jogar no dia, entra, dá o loginzinhozinho, o seu login diário lá, sai fora, entendeu, e pronto, né, continua aí, tem muita coisa aqui, ó, tem muita coisa aqui, tá, e aí tem essas, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vou tirar aqui um pouquinho, ó, agradecimentos aqui, né, então, assim, o dia, o, o Diablo, o Warframe é algo que vai continuar jogando durante um bom tempo, viu, então, essas horas que viram lá, nisso tem que passar de uma porrada de horas da gente, bom, esse aqui é um agradecimento do Warframe, né, porque assim, querendo ou não, tô pondo muito conteúdo aí pro pessoal, né, tá chegando bastante gente aí, gente, quem quiser jogar Warframe, não se preocupa, enjoa lá, às vezes, mas assim, se você quiser parar um pouquinho, um mês, dois meses, show de bola, mas entra lá, dá o login, sabe, sai, relaxa, vai lá, dá outro login de novo, entendeu, e depois você joga, o jogo é gigante, é monstro, falou pessoal, então, abraço pra todo mundo aí, e não esquece de deixar o likezinho aqui, falou pessoal, abração aí, e que venha mais 700 dias pela frente aí, meu Deus, esse jogo vai longe, falou pessoal, abraço.